Na festa do fim de semana, só rolê bom Ela chega e desencana com o passo bençol Na festa do fim de semana, só rolê bom Ela chega e desencana com o passo bençol Mata Mata Na festa do fim de semana, só rolê bom Ela chega e desencana com o passo bençol Na festa do fim de semana, só rolê bom Ela chega e desencana com o passo bençol Mata 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 Amém.